Eu saio Eu saio Ai, Delícia! Isso é banda MS5 A pisadinha do Norte Mas o duro é o dia seguinte Saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer amor com a errada Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Só você que tinha 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 Lucas Produção E olha ela E olha ela Filha de papaizinho Veio dança na favela E olha ela Espanjando sedução Desceu da sua evoca E pra curtir o paredão E olha ela E olha ela Filha de papaizinho Veio dança na favela E olha ela Espanjando sedução Desceu da sua evoca E pra curtir o paredão Ela bate o cumpo no paredão Ela bate o cumpo no paredão Ela bate o cumpo no paredão Descendo, descendo E vai descendo até o chão Ela bate o cumpo no paredão Ela bate o cumpo no paredão Ela bate o cumpo no paredão Descendo, descendo E vai descendo até o chão Eita coisa boa É pra tocar no paredão, hein E olha ela E olha ela Filha de papaizinho Veio dança na favela E olha ela Espanjando sedução Desceu da sua evoca E pra curtir o paredão E olha ela E olha ela Filha de papaizinho Veio dança na favela E olha ela Espanjando sedução Desceu da sua evoca E pra curtir o paredão Ela bate o cumpo no paredão Descendo, descendo E vai descendo até o chão Ela bate o cumpo no paredão Ela bate o cumpo no paredão Descendo, descendo E vai descendo até o chão Banda MS5, a pisadinha do Norte Eita, pressão, segura! É a banda mais estourada de Itacoatiara MS5, a pisadinha do Norte Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Convida as novinha pra clicar o rabedão Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Convida as novinha pra clicar o rabedão Preste atenção novinha no que eu vou dizer Preste atenção novinha no que eu vou falar Preste atenção novinha no que eu vou dizer Preste atenção novinha no que eu vou falar Kika, kika, kika bate com o bumbum no chão Quica, quica, quica com a mão no paredão Quica, quica, quica bate com o bumbum no chão Quica, quica, quica com a mão no paredão Eita pressão, segura! Borando São Santos, pode se passar Da banda Máximo Içom, eita pressão Chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Convida as meninas pra ficar no rabetão Chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Convida as meninas pra ficar no rabetão Preste atenção, novinha, que eu vou dizer Preste atenção, novinha, que eu vou falar Preste atenção, novinha, que eu vou dizer Preste atenção, novinha, que eu vou falar Vai, quica, 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 vai com o bumbum no chão Quica, quica, quica com a mão no paredão Vai, quica, 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 vai com o bumbum no chão Quica, 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 vai com o bumbum no chão Quica, 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 vai com o bumbum no chão Quica, 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 vai com o bumbum no chão O nome da banda é MS5 Juntamente com a banda Marcinho Bussão Meu parceiro Romaliu, tamo junto Segura, eita, pressão Tem a banda mais estourada Meu parceiro, ônibus, ônibus, tamo junto Eita, pressão Banda MS5 A pisadinha do norte Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não Do que tudo que eu mais amava pode dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado A vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Me esbola, meu laço, meu velho de irmão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaquero, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, não aceito, não Saudade da fazenda, do modão de viola Toupa de esbola, dos amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola Toupa de esbola, do que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, não aceito, não Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, não aceito, não Vem Pra cima CMS5 ao vivo, vem Deixei meu cachorro de nome dourado A vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Me esbola, meu laço, meu velho de irmão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, não aceito, não Saudade da fazenda, do modão de viola Toupa de esbola, amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola E do boicicano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, vagabundo aceita, não Vem Assina, meu velho CMS5, hein Bem-vindo, fica a vontade, aqui é interior Terra de gente bonita que tem o seu valor A gente não tem besteira, a gente chama é na pressão Se forró é de verdade, aumenta o som do paredão Bem-vindo, fica a vontade, aqui é interior Terra de gente bonita que tem o seu valor A gente não tem besteira, a gente chama é na pressão Se forró é de verdade, aumenta o som do paredão A galera do interior é foda Respeita meu povo que veio da roça A galera do interior é foda Bora tomar uma Bora A galera do interior é foda Respeita meu povo que veio da roça A galera do interior é foda Bora tomar uma Que pra curtir não tem hora Programa show da noite Bora, meu velho Márcio Lopes CMS5 ao vivo, hein Bem-vindo, fica a vontade, aqui é interior Terra de gente bonita que tem o seu valor A gente não tem besteira, a gente chama é na pressão Se forró é de verdade, aumenta o som do paredão Bem-vindo, fica a vontade, aqui é interior Terra de gente bonita que tem o seu valor A gente não tem besteira, a gente chama é na pressão Se forró é de verdade, aumenta o som do paredão A galera do interior é foda Respeita meu povo que veio da roça A galera do interior é foda Bora tomar uma Que pra curtir não tem hora A galera do interior é foda Respeita meu povo que veio da roça A galera do interior é foda Bora tomar uma Vubora Vubora CMS5 ao vivo Vem Canta programa boa Show da noite, hein Caça pro meu povo lindo interior Ô povo foda, né Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas de madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu povo era sua diversão O nosso combinado não era não ligar Mas tá sentindo falta de cama marrotada Da roupa pela casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Caiu na madrugada Pra ver que tava errada Tonta desesperada Louco pra te encontrar Não bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Segura O nosso combinado não era não ligar O nosso combinado não era não ligar O nosso combinado não era não ligar Mas tá sentindo falta de cama marrotada Da roupa pela casa Do cheiro de amor no ar Do cheiro de amor no ar Caiu na madrugada Vem porque tava errada Tonta desesperada Louco pra te encontrar Então bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Então bebe, vem me procurar Segura! Banda! MS5, pisa aqui no norte Repressão, papai Banda mais estourada de Itacoatiara Segura! Que vem novidade Romente milionária no corpo de um favelado Tô gostado, nosso estilo é camisão, tô bem Eu te pego de jeito, mas não fico apaixonado Sou romântica, safada e amanhã não vem Romente milionária no corpo de um favelado Tô gostado, nosso estilo e da visão que eu tenho Eu te pego de jeito, mas não fico apaixonado Sou romântica, safada e amanhã não vem Quando há vontade de bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te pego de jeito, imagina o que no cairá-lo que eu tenho Te pego de jeito, empine, esse rabo caralho gostoso Não bota a bó Isso é banda MS5, a pisadinha do norte Homem de bilionária no corpo de um favelado Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho Eu te pego de jeito, mas não fico apaixonado Sou romântica, safada e amanhã eu não venho Homem de bilionária no corpo de um favelado Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho Eu te pego de jeito, mas não fico apaixonado Sou romântica, safada e amanhã eu não venho Quando a vontade bater vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Te pego de jeito e pino esse rabo Caralho gostoso, não bota, bota Quando a vontade bater vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Te pego de jeito e pino esse rabo Caralho gostoso, não bota, bota A vaquejada começou A macharada tudo olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro capa louco, a vasconha é quem vai pegar O touro é grande, não importa, a gente chama na canhota O jurrapa, a mão em porta, adivinha quem ganhou O cowboy me escuta, sai logo desse prensado Monta aqui no meu cavalo, então vai lhe fazer amor Monta logo, vai, monta logo, vai Vai quicando, rebolando no galope do papai Monta logo, vai, monta logo, vai Isso é bunda MS5 A pisadinha do norte A vaquejada começou, os paredam tocando A macharada tudo olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro capa louco, a vasconha é quem vai pegar O touro é grande, não importa, a gente chama na canhota O jurrapa, a mão em torta, adivinha quem ganhou O cowboy me escuta, sai logo desse prensado Monta aqui no meu cavalo, então vai lhe fazer amor Monta logo, vai, monta logo, vai Vai quicando, rebolando no galope do papai Monta logo, vai, monta logo, vai Vai quicando, rebolando no galope do papai Eita, fizero bom, bebê Isso é bomba, MS-5, a pisadinha do norte Pra cima, negro! CMS-5 ao vivo, hein? Chega pra estourar Olha que eu tava na balada com o meu amigo Zé E de repente a novinha piscou pra mim Você me perguntou, e aí tem coragem? Olhei pra ele e respondia sim Tava na balada com o meu amigo Zé E de repente a novinha olhou pra mim Você me perguntou, e aí tem coragem? Olhei pra ele e respondia sim Olha mamãe que é mamãe Mamãe foi no peito Imagina uma novinha gostosa desse jeito Vestir pernão, vestir mundão Vestir novinha, vestir mulherão Vestir pernão, vestir mudão Vestir novinha, vestir trempão CMS-5, e aí tem coragem? CMS-5, e aí tem coragem? Zé Eu tava na balada com o meu amigo Zé E de repente a novinha olhou pra mim Você me perguntou, e aí tem coragem? Olhei pra ele e respondia sim Eu tava na balada com o meu amigo Zé E de repente a gostosa piscou pra mim Você me perguntou, e aí tem coragem? Olhei pra ele e respondia sim Olha mamãe que é mamãe Mamãe foi nos peito Imagina uma novinha gostosa desse jeito Mamãe que é mamãe Mamãe foi nos peito Imagina uma novinha gostosa desse jeito Vestir pernão, vestir mundão Vestir novinha, e aí tá mulherão Vestir pernão, vestir mundão Vestir novinha, vestir mundão Olha mamãe que é mamãe Mamãe foi nos peito Imagina uma novinha gostosa desse jeito Mamãe que é mamãe Mamãe foi nos peito Imagina uma novinha gostosa desse jeito Assina CMS-5, e aí vem Ô meu parceiro Marcelo, a pistola aí Vai Programa é show da noite A pistadinha do nosso chegou, hein MS-5 ao vivo Agora meu parceiro Marcelo Apis Programa é show da noite, vem Essa é mais uma da fábrica de show, hein Eu tô gostando de uma prostituta Ela é linda Ela é puta Tô de rolê com uma prostituta Ai que gata Ai que puta Olha eu viajo nela Eu tiro onda com ela Mas não tem jeito Aonde eu chego A moçada paga o pau Eu viajo nela Eu tiro onda com ela Eu banco mesmo a figura um jeito O dinheiro é pra se gastar Eu gosto é de luxar Olha que eu banco mesmo a figura um jeito O dinheiro é pra se gastar Eu gosto é de luxar Olha que eu banco mesmo a figura um jeito O dinheiro eu gosto é pra gastar Vagabundo gosta de luxar, hein CMS-5 ao vivo, hein Confunda não Brasil 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 Eu tô gostando de uma prostituta Ela é linda Ela é linda Ela é puta Tô de rolê com uma prostituta Que gata Que puta Olha eu viajo nela Eu tiro onda com ela Mas não tem jeito Aonde eu chego A moçada paga o pau Olha eu viajo nela Eu tiro onda com ela Eu banco mesmo a figura um jeito O dinheiro é pra se gastar Eu gosto é de luxar Olha que eu banco mesmo a figura um jeito O dinheiro é feito pra se gastar Eu gosto é de luxar Olha que eu banco mesmo a figura um jeito O dinheiro é feito pra se gastar Eu gosto é de luxar Vem! Só luxando, só luxando CMS-5, hein Elvi! Bora pro programa show da noite Marceiro Marcio Lopes, a bandeira Eita que cê é bom! Eita que cê é bom! O paredão tocando e nós tocando pra adorar Forra pra ser bom, tem que ser do interior A boca vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós tocando pra adorar O ero, o ero, o ero, o povo gosta do Fizeiro Eero, 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 povo gosta do Fizeiro Poeira levantou, respeite-se Fizeiro Espero da MS-5, a pisadinha do Norte Forma pra ser bom, tem que ser no interior A porta vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós voltando pra dourar Forma pra ser bom, tem que ser no interior A porta vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós voltando pra dourar Oero, oero, oero povo gosta do Fiseiro Respeita-se Fiseiro Oero, oero povo gosta do Fiseiro Oero levantou, respeita-se Fiseiro Contato para show 991346713 Esse é o telefone do sucesso Banda MS5, a pisadinha do norte Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o chão levanta a pá O meu forró eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o chão levanta a pá O meu forró eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Quando eu toco esse meu forró Todo mundo dança roxando o pó Vem pra cá, não fica aí parado Não se piudinho que me ajuda suigado Porque já gostiu esse tocadão Ficou na memória e não vai sair mais um O swing da guitarra e do teclado Eu sou tua voz Quem quiser curtir, vem dançar com a paz Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o chão levanta a pá O meu forró eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o chão levanta a pá O meu forró eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Quando eu toco esse meu forró Todo mundo dança roxando o pó Vem pra cá, não fica aí parado Não se piudinho que me ajuda suigado Quem já curtiu esse tocadão Ficou na memória e não vai sair mais um O swing da guitarra e do teclado Eu sou tua voz Quem quiser curtir, vem dançar com a paz Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o chão levanta a pá O meu forró eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Contato para show 991-34-67-13 Esse é o telefone do sucesso Banda MS5, episódio do norte O dinheiro do norte O mundo que preferiu E eu cheguei e eu comecei a agitar E a galera com o braço pro ar Fiquei jogando gelo pra ela me olhar Eu revi aquela novinha passar Com o gordinho pra se apaixonar Fiquei jogando gelo pra ela me olhar Eu vi ela passando, eu vi Ela dançando, eu vi Fiquei só jogando gelo Eu vi ela passando, eu vi Ela dançando, eu vi Fiquei só jogando gelo Vai, 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 eu jogo gelinho E vai, vai, eu quero um beijinho E vai, vai, eu quero um amor Vai, 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 eu jogo gelinho E vai, vai, eu quero um beijinho Vai, vai, eu quero um amor E eu cheguei e eu comecei a agitar E a galera com o braço pro ar Fiquei jogando gelo pra ela me olhar Eu revi aquela novinha passar Com um copinho pra se apaixonar Fiquei jogando gelo pra ela me olhar Eu vi ela passando Eu vi ela dançando Eu fiquei só jogando gelo Eu vi ela passando Eu vi ela dançando Eu fiquei só jogando gelo Vai, 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 eu jogo gelinho Vai, eu quero um beijinho, vai, vai, eu quero o amor MS5 Vai, 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 eu jogue o gelinho Vai, vai, eu quero um beijinho Vai, vai, eu quero o amor Vai! Segura na pressão, papai Cê é o Romarinho do Piseiro chegando aí Daquele jeitinho diferente, papai Cê é o MS5 É o Romarinho que tá mandando as meninas pés demais Na festa da tequila estilo American Pie É o Romarinho que tá mandando as meninas pés demais Na festa da tequila estilo American Pie Vamos fazer igual firme a putaria tá É cama balançando, é carro balançando É bunda chacoalhando, vai, vai chacoalhando É cama balançando, é carro balançando É bunda chacoalhando, vai, vai chacoalhando É cama balançando, é carro balançando É bunda chacoalhando, vai, vai chacoalhando É cama balançando, é carro balançando É bunda chacoalhando, papai Segura, você dá pressão, hein? Se a mãe me é cinco, eu vivo, hein? É o marinho que tá mandando as meninas pé demais Na festa da tequila estilo American Pai É o marinho que tá mandando as meninas pé demais Na festa da tequila estilo American Pai Vamos fazer igual o filme, a putaria tá É cama balançando, é carro balançando É bunda chacoalhando, vai, vai chacoalhando É cama balançando, é carro balançando É bunda chacoalhando, vai, vai chacoalhando É cama balançando, é carro balançando É bunda chacoalhando, vai, vai chacoalhando É bunda chacoalhando, vai, vai chacoalhando, vai, vai chacoalhando, papai Segura! Semana MS 5 Mais uma da fábrica de show, hein? Grava tudo, Luquinha, daquele jeito, papai Serra o marinho do piseiro, hein? O retínio diferente dele, papai Segura a pressão, bebê! Semana MS 5, hein? O que visitou o amor É que nunca soube amar Mas o meu coração cansou Resolveu me abandonar Resolveu viver a vida Levo sem muita aventura Agora você quer voltar Achou difícil convencer e me mudar Vem com o batom de ouro Eu beijo sua boca e conto pra você Vem que seja a última pessoa do mundo Eu não vou querer Vem com o batom de ouro Eu beijo sua boca e conto pra você Vem que seja a última pessoa do mundo Eu não vou querer Você sabe por quê Segura a pressão, papai! Serra o marinho do piseiro, hein? Grava tudo, Luquinha, hein? Onde visitou o amor É que nunca soube amar Mas o meu coração cansou Resolveu me abandonar Resolveu viver a vida Levo sem muita aventura Agora você quer voltar Achou difícil convencer e me mudar Vem com o batom de ouro Eu beijo sua boca e conto pra você Vem que seja a última pessoa do mundo Eu não vou querer Vem com o batom de ouro Eu beijo sua boca e conto pra você Vem que seja a última pessoa do mundo Eu não vou querer Você sabe por quê Segura, papai! Isso é banda MS5, ué! Chegando com tudo É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha ok Sombrancelho ok, a mulher tá ok Brota no bailão pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha ok Sombrancelho ok, a mulher tá ok Brota no bailão pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero do seu ex Brota, brota no bailão pro desespero do seu ex Se ele te cantar, vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha ok Sombrancelho ok, a mulher tá ok Brota no bailão pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha ok Sombrancelho ok, a mulher tá ok Brota no bailão pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero do seu ex Brota, brota no bailão pro desespero do seu ex Se ele te contar, vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma, uma bebê dessas nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Eu vou dar a cara pra tu ver O que vai acontecer Eu vou te dar um beijo Vai com uma surra de bunda Isso é bunda MS5 Vem com nós, vem Vai começar o combate Fica aqui, clica, bate, bate Hoje vai rodar um flat de um Aqui não vai ter empate Tem bagulha de metade Meu popô vai dar nota Em qualquer um Vou botar a cara pra tu ver O que vai acontecer Eu vou te dar um beijo Vai com uma surra de bunda Trenadelo 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 Amém Segura na pressão papai É Romarinho no piseiro hein Segura Mas tá rolando um comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir, pra gente rolar Tá ligado Romarinho, aqui botou pressão Hoje eu quero tô pelado, mordendo no meu cachorro Marro pra nós se ver, pode ser pra beber Hoje eu quero você, vem me satisfazer Do teu jeito que eu me amarro de quarto Eu jogo rápido, sequência de toma Toma sequência de papo, papo de quarto Eu jogo rápido, sequência de toma Toma sequência de papo, papo de quarto Eu jogo rápido, sequência de toma Toma sequência de papo, papo Segura na bota papai É Romarinho no piseiro, bebê Mas tá rolando um comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir, pra gente rolar Tá ligado Romarinho, aqui botou pressão Hoje eu quero tô pelado, mordendo no meu cachorro Marro pra nós se ver, pode ser pra beber Hoje eu quero você, vem me satisfazer Do teu jeito que eu me amarro de quarto Eu jogo rápido, sequência de toma Toma sequência de papo, papo de quarto Eu jogo rápido, sequência de toma Toma sequência de papo, papo de quarto Eu jogo rápido, sequência de toma Toma sequência de papo, papo Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha barra no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Mas tempo que a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que interesse E quando a gente tá na cama ele liga Parece que adivinha quando a gente faz a dor E na hora que você tava suadinha Eu te dei uma chupadinha e você arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha barra no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha barra no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Mas tempo que a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que interesse E quando a gente tá na cama ele liga E quando a gente tá na cama ele liga Parece que adivinha quando a gente faz a dor E na hora que você tava suadinha Eu te dei uma chupadinha e você arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha barra no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha barra no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Se é mais uma da fábrica de show, papai O número pra cortar, meu bebê 1984, 37, 13 Esse sim Segura! Entrei na rua dela com meu carro rebaixado E no porta-malas contando forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim E a vontade se me chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi e caiu na farra Sem garrafa de vinho, eu fiquei mal intencionada Foi no banheiro, do nada ela sumiu Quando foi procurado com outro cara ela sumiu Da rojeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prédio Da rojeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prédio De mulher mais bandida do mundo De um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo De um coração que é vagabundo Vagabundo Entrei na rua dela com meu carro rebaixado E no porta-malas contando forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim E a vontade se me chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi e caiu na farra Sem garrafa de vinho, eu fiquei mal intencionada Foi no banheiro, do nada ela sumiu Quando foi procurado com outro cara ela sumiu Da rojeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prédio Da rojeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prédio De mulher mais bandida do mundo De um coração que é vagabundo 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 De mulher mais bandida do mundo De um coração que é vagabundo 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 Vigora, papai Grava tudo, Luquinhas Se a bola é minha, se conviver, hein Mais uma na fábrica de show, hein Número bagotado Era os plebóis que é vagabundo 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 Vagabundo